Viajar de trem pode ser uma experiência muito glamurosa. Forte concorrente a ser o transporte ferroviário mais luxuoso do mundo, o suíte Shikishima, deixou a estação de Ueno, em Tóquio, e partiu em sua primeira excursão de quatro dias pelo nordeste do Japão. Aos interessados, pede-se um bom desembolso de dinheiro e paciência. Os ingressos para as viagens de dois dias começam em R$ 9 mil por pessoa e, para as viagens de quatro dias, o preço sobe para R$ 21 mil. A suíte Top é vendida por R$ 31.435 para os quatro dias. Apesar dos valores exorbitantes, as reservas estão completas até março de 2018. O trem foi projetado por especialistas do universo automobilístico, como Porsche ou Ferrari. O passageiro pode contemplar entre os dez vagões, observatórios futuristas, um restaurante requintado e lounge coletivo. O grande destaque fica com as suítes particulares de design exclusivo. Cada quarto possui uma cama, espaço para bagagem e banheiro privativo. O supra-sumo do luxo e conforto é uma tradicional banheira retangular, presente nas suítes exclusivas. Os quartos mais simples acomodam dois passageiros em duas camas. A estética do trem, que mistura curvas modernas com detalhes rústicos em madeira, é criação do Kenkyo e o Kyokuyama. E aí A estética do Kenkyo e o Kyokuyama.